Bom dia irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos inclinar nossas frontes e falar com Deus. Precioso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor é aquele que nos trouxe a vida e nos tem guiado a Deus pela caminhada, por esta jornada, é o fôlego que nós respiramos Pai. E nós te agradecemos por ser teus filhos e pelo Senhor ser o nosso Pai, sabendo a Deus que não há nada mais importante nesta vida do que estar contigo Pai e que a única maneira de estar contigo do outro lado é andar contigo aqui nesta vida Pai. Então nos ajuda Senhor como Enoque, que andou contigo até que o Senhor para si o tomou. Nós queremos andar todos os dias da nossa vida Pai, andar contigo, caminhar contigo, viver contigo Pai, para que possamos viver também no outro lado, na vida eterna Pai. Aqui está a tua igreja Pai e eles vieram para ouvir a tua palavra nesta manhã e nós rogamos que não falte o pão na mesa espiritual nesta manhã mas que o Senhor me inspire para, ó Deus, trazer o alimento de acordo com a necessidade de cada uma de suas ovelhas para que voltem para casa a Deus, fortalecidos pelo teu Espírito Santo Pai. Nós oramos e pedimos a ti Senhor, que tenha o domínio e a liderança do Senhor sobre nós para nos abençoar, não somente a nós que estamos aqui presentes, mas aqueles que também junto conosco Pai, participam pela internet, que possam receber a unção do teu Espírito e o alimento do Senhor possa, ó Deus, alimentar, fortalecer a alma de cada um, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nós nos colocamos diante de ti para esta obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias, enquanto isso as crianças poderão descer para a escolinha delas, né? E eu quero ler em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Que Deus abençoe a todos e recompense a cada um pelo esforço de você vir à casa de Deus. E vemos a igreja participando mais das escolas, né? Seguindo assim o conselho do nosso pastor, que sempre tem nos dito que o culto de escola dominical é o culto mais importante, porque é o culto que enraiza a nossa fé, né? Nós, no culto da noite, é aquele culto de uma chuva mais torrencial e de um avivamento, às vezes voltado à cura, às vezes voltado ao evangelismo, às vezes voltado ao incentivo, mas a escola é aquela que nos faz enraizar naquilo que cremos. E Paulo disse que é necessário que nós saibamos responder acerca da nossa fé. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler, então, Zacarias 4, versículo 6. E respondeu, e me falou, dizendo, Esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, dizendo, Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quero que os irmãos repitam comigo a segunda parte aqui do versículo, onde diz, Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pai Celestial, toma nós agora, Pai, e inspira-nos para conectarmos com teu coração, Pai, para que seja uma palavra vindo direto do coração de Deus para o coração da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém. Podês assentar, irmãos? Eu não sei bem por onde vamos caminhar, mas o que eu sei é que Deus colocou em meu coração falar sobre revelação. Eu espero que Deus nos guie nesse tema para que nós possamos realmente ser abençoado, amém, sobre esse assunto, que, enquanto eu orava, veio, sim, meu coração falar sobre revelação, porque é a forma que Deus trabalha conosco, revelando aos corações nossos o seu plano, a sua palavra. E nós vimos aqui, em Zacarias 4, Deus dizendo que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, disse Deus. Então, isso nos faz ver com clareza que o reino de Deus, ele não é alcançado por mérito humano, por força humana. quando Gideão foi libertar Israel dos inimigos, veja que ele conclamou ali, chamou o povo e veio 32 mil, se reuniram para a batalha. E Deus disse para Josué, sim, é muito. Josué já estava assustado, achando que era pouco. Gideão, desculpa. achando que era pouco, mas, Deus disse para Gideão que era muito e ele foi obediente. Aí Deus disse para ele assim, disse para o povo, para os medrosos, para os covardes, que eles podem voltar para casa. E 22 mil, de uma só vez, voltou. então, Gideão, por certo, colocou a mão na cabeça, andou de um lado para o outro, pensou agora, a coisa complicou mais. Só fiquei com 10 mil. Aí, quando ele foi falar com Deus para ver o que Deus ia dizer, quem sabe Deus ia mandar conclamar o povo de novo, a palavra foi o seguinte, ainda é muito, ainda é muito. levam eles beberem água e aqueles que lamberem água, jogando água assim na boca e olhando para os lados e vigiando, você separa para um lado. Mas aqueles que se debruçarem assim desapercebidamente, você separa para o outro lado. E somente 300 homens bebeu água daquela forma, vigiando, olhando e jogando água na boca, Deus disse, Gideão, é esses aí. E aí Deus disse que para que não viesse ele se gloriar e dizer, pelo meu braço, pelo nosso braço, nós nos livramos. Então, Deus provou que ele livra o homem, não pela força do homem. Deus usou aqueles 300, mas Deus podia usar nenhum deles e fazer como muitas vezes ele fez. Quando, creio que foi Josafá, se não me falha a memória, se estou enganado, alguém me ajuda, ele estava apavorado com a quantidade de inimigos e ele clamou a Deus e buscou aos profetas. E aí, então, o profeta de Deus disse para ele, deu uma estratégia e disse, chama os músicos, os cantores e põe na frente do exército e comece a louvar a Deus. Uma estratégia um tanto fora da realidade humana, porque na frente tem que ir os melhores soldados, tem que ir os artilheiros. O inimigo, quando viu aquela cena, pensou, vai ser fácil demais, eles não vão nem ver de onde estão levando. Mas, quando o povo começou a louvar a Deus, diz a Bíblia, e eles entraram em adoração, em júbilo de louvor, diz a Bíblia que Deus confundiu os inimigos e eles lutaram entre si. E não precisou Israel tirar uma espada sequer. Então, Deus prova que Ele liberta com poucos homens ou com nada de homens, porque tudo é Deus, tudo é Ele. Então, nós sabemos que Deus é a nossa força, é a nossa bandeira, é a nossa vitória, é a nossa certeza, e ai de nós se pensarmos diferente. Quando o rei Nabucodonosor, ele saiu no seu jardim suspenso de Babilônia, que hoje é uma das sete maravilhas do mundo, veja só, e ele saiu ali, começou a observar, não havia a arquitetura que há hoje, mas ele conseguiu fazer algo esplêndido. E quando ele olhava a glória dos seus jardins suspensos, ele disse, porventura, tudo isso não foi feito pela força do meu braço. Deus somente deu uma olhada para ele e um espírito de boi, um espírito de animal, um espírito no certo um instinto, um instinto de animal entrou dentro dele. E ele passou a andar de quatro pés, pastar, seus pelos cresceram, suas unhas cresceram, e por sete anos ele pastou como boi. E passados sete anos, voltou o espírito dele e ele recobrou os sentidos. E aí ele fez um cântico de adoração dizendo que só a Deus merece a honra e a glória. Então, tudo isso, irmãos, nós vemos que ficou para nós olharmos e tirarmos a lição de que a nossa vida depende dele. E que se nós confiamos em Deus, irmãos, nós não vamos nos decepcionar. Ninguém consegue apontar para nós um homem ou uma mulher que se decepcionou por confiar em Deus. Mas vamos encontrar milhares que se decepcionaram por deixar Deus e tentar fazer as coisas do seu jeito. E a confusão que vive hoje o mundo chamado cristão é por causa daquele espírito de Nabucodonosor, aquele espírito de vanglória. Isso foi feito pela força do meu braço, pela minha capacidade. Eu orei e fulano foi curado, como coisa que se outro orasse não ia ser, como coisa que é a tua oração que faz o milagre. Não, é Deus. Agora, se Deus quiser usar você ou usar o outro, Deus é que sabe quem ele vai usar. O importante é você saber que é Deus e nós não passamos de simples ferramentas que Deus pode usar para fazer o trabalho. E a honra e a glória devem ser dadas a Deus. E o profeta diz que Deus tem uma dificuldade. Você já viu agora Deus ter dificuldade? Mas ele tem. Mas que dificuldade é essa? Não consigo mesmo. O profeta diz que a dificuldade que Deus tem é em usar o homem, abençoar aquele homem e o homem se manter humilde. Basta muitas vezes Deus usar o homem para uma obra e ele se jactancia e ele se põe como o máximo e deixa Deus. E passa dali para frente querer usar a Deus. Muitas vezes as pessoas querem usar a Deus. Ao invés de Deus usar eles. eles querem usar a Deus para se engrandecer. Eles querem usar a Deus para formar um grupo ao redor deles. Eles querem usar a Deus para se tornar a maior denominação. E isso leva as pessoas a estarem vazias de Deus. Por isso naquele dia muitos vão ter surpresa por ele dizer assim nunca vos conheci. Mas o tema desta noite desta manhã melhor dizendo é nós saber que tudo vem dele por ele e para ele mesmo que venha para mim mas aquilo é para ele para a glória dele para a honra dele e e hoje estamos aqui assentados ouvindo a palavra de Deus porque ele se compadeceu de mim porque ele se compadeceu de você e ele disse não foi vocês mas eu que vos escolhi e fiz ovelhas do meu pasto então é uma questão irmão única dele se alguém quiser reclamar disso vai ter que reclamar com Deus se alguém achar que eu não mereço se alguém achar que você não merece vai ter que falar com Deus porque foi ele que escolheu e ele é o soberano ele faz o que ele bem entende fazer ele faz aquilo que ele lhe aprove fazer e ele nos escolheu não olhando para nossa condição não olhando para nossa capacidade não olhando para o que éramos mas olhando para o que ele poderia fazer em nós quando Miguel Angelo ele teve uma inspiração e ele teve a inspiração sobre a imagem de Moisés ele imaginou o perfil o rosto o semblante a estatura de Moisés e ele pensou assim Moisés deveria ser desta forma e Miguel Angelo ele era um grande escultor então ele disse consigo mesmo eu vou esculpir a imagem de Moisés de acordo com essa revelação que eu tive de como era aquele homem e ele saiu andando assim e ele encontrou uma pedra e ele chamou alguém e disse carregue essa pedra para mim leve até o meu ateliê leve até ali a minha casa mas o que vai fazer com essa pedra cheia de musgo essa pedra toda sem forma ele disse essa pedra essa pedra você não vê nela em outras palavras eu vejo Moisés eu vejo a imagem de Moisés aqui o homem poderia dizer eu não vejo nada mais do que uma pedra sem forma mas ele disse não tem problema eu vejo algo especial foi foi o que Deus fez comigo com você quando ele foi escolher você irmão sadi quando foi escolher cada um de nós ele sabe o diabo diz Deus o senhor está enganado esse eu conheço bem o que o senhor está vendo nele Deus não discute com o diabo e você sabe que muitas vezes Deus manda o diabo levar você para o ateliê dele leva lá para mim mas por que o senhor quer ele leva lá e aí o diabo vem e uma enfermidade atinge nós e tudo é como diz aquele ditado é o cachorro de Deus a serviço de Deus e aí você vai meio como diz meio aquado você vai porque o inimigo vai te repontando e você corre e o diabo certo pensa não sei o que Deus quer com ele vai se decepcionar mas Deus estava vendo algo ali não era nós entende Miguel Angel via ali a imagem de Moisés quanto ninguém via e Miguel Angel começou com seu martelinho de escultor quebrar quebrar o excesso quebrar o teu orgulho quebrar aquela natureza pecaminosa e aí Deus foi quebrando também nossas vidas e disse que Miguel Angel foi quebrando 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 foi quebrando e foi formando ali a imagem de um homem e depois ele começou a lixar e aí vem o trabalho mais minucioso de Deus e eu acredito que nós estamos nessa fase já nessa caminhada para que a imagem de Cristo seja expressada através de mim e de você como diz aquele velho hino para que o mundo possa ver Cristo em você amém e aí então Miguel Angel começou a lixar aqui o cantinho do olho e foi e os lábios e a orelha e foi trabalhando trabalhando e aquilo levou muito tempo não foi de uma hora para outra não é de um ato de mágica que Deus te faz um cristão mas ele vem por um processo justificação santificação e o batismo do Espírito Santo até te tornar imagem de Cristo aí quando Miguel Angel concluiu a obra você sabe quando você faz uma coisa você dá um passo para trás assim para ter uma visão mais ampla e ele olhou assim de cabeça aos pés daquela imagem e era idêntica era igualzinha aquela revelação que ele tinha tido dentro de si sobre como era Moisés e aquilo ficou tão idêntico irmãos que ele se emocionou ele perdeu os sentidos e ele golpeou a perna da imagem com seu martelo e ele gritou para a imagem e disse fala Moisés porque aquilo era tão real que ele achou que poderia até falar e o profeta de Deus na mensagem obra-prima ele disse que ele foi ali ele visitou a imagem de Miguel Angelo feita por Miguel Angelo a imagem de Moisés e ele olhou e viu o sinal na perna um quebradinho aonde bateu o martelo e saltou um pedaço e o profeta diz eu coloquei meu dedo ali naquele quebrado ele disse todos os que passam por ali e admiram a obra de Miguel Angelo eles dizem que ela a única coisa que a faz imperfeita é aquele quebradinho no mais ela é perfeita aí o profeta diz mas eu vi pelo contrário ele diz o que a fez uma obra perfeita foi aquele quebrado porque aí o profeta relacionou a Cristo a obra prima de Deus que Deus começou a levantar porque uma obra ela é feita sobre uma base você não faz uma obra no chão você primeiro faz uma base e Deus formou a base através dos patriarcas e depois o corpo da obra que veio acima da base foi formado pelos profetas começando por Moisés e foi até João Batista que é o pescoço da obra prima de Deus e sobre o pescoço vem a cabeça que foi Cristo o profeta dos profetas e ali estava disse irmão Brana a obra prima de Deus a imagem de Deus a obra de Deus Deus feito carne irmãos e quando aquela obra estava ali perfeita ele feriu ela também para que daquela ferida saísse a igreja e a perfeição da obra prima de Deus disse o profeta está na ferida ao lado dela aleluia isso não é maravilhoso então assim também Deus fez conosco nos formou de uma pedra sem forma irmãos mas tudo é ele por ele para ele para a glória dele nós não temos irmãos a a nossa o nosso mérito não é por força nem por violência mas é pelo meu espírito disse Deus isso não significa que você cruza os braços e diz então tá bom não vou me esforçar não a Bíblia também diz que desde os dias de João Batista se faz violência e pelo esforço se apodera do reino de Deus então nós temos que se esforçar mas quando diz não é por força nem por violência está falando na questão de que não é pela minha capacidade não é por eu esforçar meu cérebro que eu vou entender como Deus é como muitos fazem o sistema religioso hoje tem feito isso eles põem Deus sobre uma mesa como em uma sala ali de estudo da anatomia e ali os alunos e o professor com a varinha explicando sobre aquele corpo e ali vem o teólogo e explica sobre Deus e faz aquela confusão que ninguém se entende não não é dessa forma mas é pelo espírito de Deus é para aquele pelo qual ele se compadece agora vamos voltar um pouquinho e vamos ver hoje você está acostumado com você aqui na igreja mas vamos voltar e ver quem era você antes qual eram os teus desejos qual eram os teus entes onde você frequentava e aí você vai dizer concordar ou não vai que é para aqueles que eles se compadecem não havia nada em você que pudesse fazer de você digno de estar hoje assentado nesses bancos e de estar amanhã ou depois assentado na glória eterna nas ruas da nova Jerusalém irmãos mas ele se compadeceu de nós isso é tão profundo eu estava orando assim e meditando o que eu vou falar a igreja e veio assim revelação Deus trata com seu povo por revelação não é pela minha capacidade mas é para aquele que ele se compadece revela o seu plano ele falava por parábolas e o povo não entendia mas ele disse assim mas a voz é dado conhecer os mistérios de Deus para o povo para os sacerdotes ele falava por parábola mas para os seus filhos ele falava no ouvido e dizia isso é isso e eles tinham consciência do que era realmente porque para os filhos é dado a conhecer os mistérios de Deus amém então nós vemos que o reino dos céus não é alcançado pelo mérito humano a salvação olha isso aqui vamos deixar isso aqui ficar em nossos corações eu escrevi conforme me veio isso pela graça de Deus a salvação está fora do alcance da sabedoria humana e dentro da condição do homem mais simples é um paradoxo não é a salvação está fora do alcance da sabedoria humana e dentro da condição do homem mais simples o que que é um paradoxo é algo que é incrível mas é real é incrível mas é real está fora do alcance dos méritos da capacidade da força humana mas está dentro da condição do homem mais simples alcançar por que porque é por revelação e quando ele se compadece do homem simples ele revela o seu plano e o homem por mais sábio que seja ele vai tentar mas não vai conseguir porque a mente humana o homem por mais inteligente que ele seja ele nunca conseguirá compreender a mente de deus pois a profundidade de deus é inatingível pela capacidade humana é não há condição do homem atingir a profundidade do que é deus de arrancada você já fica sem resposta quando você vê que ele é o elohim e a palavra elohim significa aquele que existe por si mesmo e aí você já ficou sem resposta existe por si mesmo como que de onde ele veio quem fez deus não ele existe por si mesmo tá mas como era antes dele não havia nada antes dele era ele sempre mas como aí você já não tem mais resposta mas você tem consciência de que ele é deus de que ele existe de que ele está contigo e não há dúvida no coração daquele que é revelado mas quando o homem inteligente olha aqui por isso que está fora do alcance da capacidade humana porque quando o homem inteligente tenta compreender a deus ele chega e se torna um ateu porque ele vai tentando explicar e não tem explicação então ele diz melhor definir que deus não existe e aí você diz e nós quem somos ah nós somos viemos a natureza nos criou foi uma explosão tá bom mas e quem causou a explosão ah foi assim assim mas quem causou isso assim assim entende então é uma 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 loucura o homem quanto mais sabe ele chega a a a a mais clara forma de demência porque a demência é aquela que o verdadeiro demente louco é aquele que não sabe sobre a existência dele não sabe quem ele é e o homem quando se torna muito inteligente aos olhos humanos ele chega a essa demência porque ao dizer que Deus não existe ele está dizendo que ele também não existe porque se Deus não existe como que eu existo eu tenho que crer que eu existo que eu sou um ser e se eu sou um ser eu vim de alguma coisa uma vez havia dois cientistas que trabalhavam junto e um deles era um cristão e o outro era um ateu eu li uma vez uma revista sobre os cientistas então havia ali os cientistas cristãos e os ateus e a discussão entre eles e a definição dos cientistas ateus era o seguinte dizer e ligar a existência das coisas a um ser superior é uma ofensa a nossa profissão por que porque daí eles dizem assim que acaba a especulação então para que continue o trabalho deles tendo efeito você tem que tirar deus de lado e eles provar como que as coisas existem agora se um cientista consegue aprovar consegue te explicar como acontece um terremoto não é por essa razão que não é uma profecia de deus houve um terremoto há um tempo atrás acho que aqui no Paraná em um determinado lugar e um cientista disse assim não se atribua a profecias bíblicas porque esse terremoto aconteceu por causa disso 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 quer dizer se ele sabe explicar então não é profecia não tem nada a ver deus usa a natureza para fazer aquilo que ele profetizou amém mas tudo bem então aqueles dois cientistas trabalhavam juntos e o cristão tentou tentava converter o outro e dizer que havia um deus e ele dizia não não há nada como deus isso é sim explicava e tudo e o ateu pegou férias e durante as férias dele aquele cientista cristão chamou um artista e desenhou para ele os planetas e todo certinho ali como que eles giram como que estão ali na órbita tudo certinho desenhou e disse eu quero que você faça para mim uma réplica dos planetas aqui girando em torno do outro e assim por diante e a terra aqui no seu devido lugar e o sol e Marte e Júpiter e assim mostrou tudo e o artista então captou a ideia foi lá e fez aquela obra magnífica de arte e colocou aquilo ali na entrada daquela agência onde eles trabalhavam e aquilo girava perfeitamente como os planetas giram um ao redor do outro naquela perfeição era algo uma obra-prima quando terminou as férias daquele ateu ele chegou e se deparou na entrada com aquela obra maravilhosa e ele parou ali por um tempo e olhou o planeta Marte Júpiter e a terra e o sol e isso e aquilo e tudo girando perfeitamente uma maravilha e ele se emocionou com aquilo e ele olhou para o colega e disse que coisa maravilhosa quem fez isso aí o cristão olhou assim e disse ninguém aí ele olhou assim como ninguém não estou perguntando quem é que fez quem é o autor desta obra maravilhosa ele disse já te disse que ninguém existiu aí de repente surgiu aí ele ficou nervoso ele disse você está brincando comigo sabe mais dizer como que vai alguém fez daí ele parou e disse assim está vendo você não consegue acreditar que uma obra tão simples como essa não tenha condição de vir à existência sozinha e tenta provar a mim que a perfeição da natureza surgiu do nada aí naquele momento Deus fez o que nós estamos falando aqui revelou e ele também creu que há um Deus que domina sobre tudo então irmãos Deus é o que está por trás de todas as coisas uma vez eu falei aqui sobre evolução e criação lembra e o homem mostra que o animal as coisas vieram de uma evolução foi evoluindo mas eu peguei um cientista explicando porque a evolução ela tem que ir melhorando e ele diz assim ele mostra uma regra simples para ir melhorando quando se dá errado e morre como que ela vai evoluir e ele mostrou um caso simples da girafa ela tem um pescoço enorme enorme e para bombear irmãos o sangue até o cérebro porque se você não tem oxigênio suficiente no cérebro você perde a consciência desmaia para bombear o sangue da girafa até o cérebro dela ela tem um coração uma bomba super bomba que consegue bombear aquele sangue naquela altura aí naturalmente se aquela girafa fosse abaixar a cabeça para beber água a pressão do sangue estouraria o cérebro dela mas aí quando você examina existe sabe o que ali nas válvulas que chegam no cérebro dela várias válvulas que vão diminuindo e vão filtrando o sangue e quebrando o impacto do sangue para que ele chegue com menos pressão e ainda depois disso há uma esponja que abate o resto da pressão do sangue e o sangue entra suavemente no cérebro dela quando ela abaixa para beber água e a lógica disso ah mas foi a evolução porque eles dizem o animal foi se adaptando mas aí aconteceria o seguinte irmão na primeira vez que ela fosse beber água estouraria o seu cérebro e morto não evolui então ou seja o que se conclui que quando Deus fez já fez perfeito amém já fez perfeito não é um ato que foi aperfeiçoando aos poucos e aí nós poderíamos entrar aqui em tantas coisas maravilhosas da natureza irmão que você vê que tinha a mão de um arquiteto que fez todas essas coisas maravilhosas irmão que domina sobre todas elas e quando a girafa levanta a cabeça então aquelas aquelas como é que falei antes aqui válvulas se abrem outra vez para que possa fluir o sangue com força até o seu cérebro tudo é Deus dominando Deus é maravilhoso não é? e a maior perfeição da sua obra é nós é seus filhos é eu é você oh irmãos ele não escolheu morar e habitar com nenhum dos planetas porque nós conhecemos um pouquinho do planeta terra mas a bíblia diz assim que pela fé os mundos foram criados há mundos que nós não conhecemos há planetas que nós não conhecemos mas que um dia nós conheceremos na eternidade juntamente com nosso Deus é maravilhoso irmão e aí você saber que não é por força não é por violência não é pela minha capacidade não é pelo meu intelecto não é pela minha compreensão mas é para aqueles que ele se compadece é para aqueles que ele quis revelar esse plano maravilhoso você olha e diz meu Deus está tão fácil isso aqui e a pessoa olha e diz eu não vejo e ele queima seus neurônios e ele se esforça e ele faz teologia e tudo mais e cada vez mais atrasado ele fica concernente a palavra de Deus vai se tornando desculpa a palavra um bobo vai se tornando um louco porque vai se afastando da realidade mas veja aqui então o homem por mais inteligente ele não conseguirá compreender a mente de Deus pois a profundidade de Deus é inatingível pela capacidade humana agora não pode alcançar não pode compreender a mente humana mas a salvação está ao alcance do homem mais simples porque Deus quando se compadece ele desce ao nível do mais pequeno e se revela ele ele desce ao nível do mais pequeno e se revela o profeta pregou a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade e aí aquela pessoa tão simples não sabe escrever o nome se Pedro passasse alguém escrevesse o nome dele na areia ele pisava em cima e não sabia estava pisando o nome dele mas Deus escolheu para ele ser o homem que teria em suas mãos a chave do reino dos céus por quê? porque é um ato de revelação é Deus no homem então o homem não consegue desvendar a Deus por si mesmo mas o homem consegue servir a Deus e ver a Deus por fé profeta diz que se nós conseguimos compreender a Deus nós não precisaríamos de fé porque a fé é para crer naquilo que você não compreende amém? então Deus irmãos ele é desvendado ele não é desvendado melhor dizendo pelo homem mas o homem encontra a salvação quando Deus revela isso a ele e isso vem por revelação então nós vemos que o conhecer a Deus está fora da condição do homem mas é possível ao mais simples quando Deus se compadece e se revela quanto mais o homem procura compreender a Deus mais longe fica mas quando se humilha e se entrega a Deus qualquer um pode alcançá-lo você vê que coisa maravilhosa por isso está o alcance de todos nós do pequeno e ao alcance do grande também porque o grande a única coisa que ele tem que fazer é descer o pequeno não consegue subir então Deus desce ao nível dele mas o grande tem que se humilhar mas aí é onde está que eles não conseguem porque eles não querem descer na mensagem Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje eternamente parágrafo 49 a seguir veja só que coisa maravilhosa isso aqui escuta aqui logo estaremos concluindo havia um velho pescador que morava perto daquele rio ele era um diácono em minha igreja seu nome era Wisser um homem idoso muito bom e havia escola dominical em nossa cidade uma boa igreja uma ótima denominação internacionalmente conhecida um companheirismo um bom pastor amor e boas pessoas e havia uma certa família em nossa cidade que foi a esta igreja e tinha um menininho nesta família que ficou muito entusiasmado um dia depois de ouvir tantas histórias através do flanelógrafo um quadro revestido de feltro ou flanela usado para fixar figuras e tudo mais que ele ficou tão emocionado que disse a sua mãe mamãe se Deus é um Deus grande como a senhora diz que ele é ou melhor se Deus é um Deus grande como a senhora diz que ele é poderia alguém vê-lo ela disse filho você deveria perguntar a sua professora da escola dominical a mamãe não é capaz de falar a você sobre isso então ele foi até a professora da escola dominical e disse professora eu gostaria de perguntar algo você me falaria sobre um poderoso Deus que é tão grande ele abriu o mar vermelho para os israelitas e ele fez o sol brilhar e a terra girar em tempo perfeito em sua órbita e assim por diante poderia alguém vê-lo ela disse isso é muito profundo para mim você tem que perguntar ao pastor ele foi ao pastor e disse pastor poderia alguém ver a Deus ele é tão grande eu te escuto falar sobre ele no púlpito dizendo quão maravilhoso ele é poderia alguém vê-lo ele disse não filho ninguém poderia vê-lo porque você simplesmente não pode ver a Deus isso é tudo nós só temos que crer bem o companheirinho não se deu por satisfeito então um dia ele estava com um velho irmão o pescador no rio e eles tinham ido onde eles chamam ilha das seis milhas é uma ilha de seis milhas de Louisville e Kentucky e eles estavam pescando lá em cima e eles pescaram um bom número de peixes e enquanto descia o rio lá veio uma tempestade e lá temos muitas tempestades que alagam a região como relâmpagos trovões e chuva torrencial e então depois da eles tinham que ir para a margem e esconderem-se detrás das árvores e depois que a tempestade passou eles voltaram para o barco e recomeçaram foi no entardecer ou a tarde ou melhor dizendo e o sol estava se pondo por aqui em Tucson estava refletindo sua luz no céu e apareceu o arco-íris no horizonte e o velho pescador estava remando seu barco tudo estava fresco a chuva tinha lavado a poeira e estava um ótimo tempo e somente um homem que está acostumado a remar é que sabe apreciar o ritmo do remo enquanto o barco fez seu caminho através das águas com a sua barba branca pendida ele ficou observando aquele arco-íris e o garotinho todo entusiasmado olhou ao redor para ver o que o velho senhor estava olhando e ele observou no velho pescador lágrimas como cristais rolarem por sua barba e o menininho sentado na proa do barco ficou tão entusiasmado que correu para a parte de trás e disse ao velho pescador senhor vou lhe fazer uma pergunta que nem minha mãe nem minha professora da escola dominical nem o pastor puderam satisfazer meu desejo de saber uma coisa ele disse o que é filho ele disse pode alguém ver a Deus e o velho pescador tão emocionado com a pergunta daquele companheirinho puxou os remos para dentro do barco e abraçou o menininho e lágrimas rolaram por sua face ele disse Deus abençoe seu coraçãozinho querido tudo que eu tenho visto nesses últimos cinquenta anos tem sido Deus sim vem você pode ter tanto de Deus por dentro que você pode vê-lo em qualquer lugar que você olhar amém aleluia oh glória a Deus a coisa você viu aqui a coisa não é por fora não é o intelecto querer explicar a Deus você tem que ter Deus por dentro aí você vê em qualquer lugar que você olha aí você vê no sorriso da criança aí você vê naquela flor que desabrocha você vê no pássaro que voa oh irmão é você vê na mãe vê no pai vê no irmão você vê Deus em todo lugar você é uma pessoa maravilhada aleluia mas quando veja só você pode ter tanto de Deus por dentro que você pode vê-lo em qualquer lugar que você olhar vem mas enquanto não houver o desejo de vê-lo você não o verá você pode vê-lo no pôr do sol você pode ouvi-lo no canto do pássaro você pode observá-lo em todo lugar ele está por toda parte mas o velho senhor tinha tanto de Deus dentro dele que podia ver Deus em todo lugar e eu penso que essa deveria ser a maneira que deveríamos procurar a Deus e nós podemos ver Deus em qualquer lugar que olhamos amém está fora do nosso alcance não está dentro do alcance do mais simples basta você ter Deus dentro de você aleluia então quanto mais o homem procurar compreender a Deus da maneira intelectual da maneira da sua força mais longe ele fica mas quanto mais você se humilha e se entrega a Deus e você pode alcançá-lo porque aí ele está dentro de você quando Pedro irmãos vamos aqui mais um pouquinho quando Jesus disse quem diz os homens ser o filho do homem ah senhor uns dizem que é Elias que é João Batista que é um dos profetas que ressuscitou e assim cada um tinha sua sua sugestão para dar aí Jesus virou para aquele homem analfabeto que qualquer um poderia dizer esse se os outros não acertaram a resposta menos ele e vocês quem diz ser o filho de Deus quem diz ser o filho do homem aí Pedro diz tu és o Cristo o filho de Deus tu és o Cristo Jesus olhou e disse bem-aventurado és tu Simão Barjonas porque não foi carne nem sangue quer dizer não foi capacidade humana que te revelou mas meu pai que está no céu e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela agora escuta aqui os católicos dizem assim está vendo a igreja foi construída sobre o corpo de Pedro porque Jesus disse que sobre esta pedra Pedro o inferno não prevalece os evangélicos dizem não 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 é sobre o corpo de Pedro é sobre o corpo de Jesus Cristo o profeta diz ambos estão errados porque Jesus estava se referindo sobre esta pedra sobre esta revelação então quando você tem a revelação as portas do inferno não prevalecem contra você por isso que você é invencível aleluias não é sobre o homem Pedro mas é sobre a revelação de quem é Jesus Cristo e isso Deus tem dado a mim tem dado a você fomos revelados amém porque ele se compadeceu irmão ele revelou não foi por força não foi por violência não foi por minha capacidade mas foi pela graça suprema e aí aquele irmão mais simples que possa ser ele sabe quem é Deus ele sabe quem é porque ele teve a revelação irmãos aleluia isso é maravilhoso veja então quando uma pessoa tem recebido em sua alma a revelação de Deus se converte num crente completamente diferente dos demais pois o verdadeiro crente não conhece as coisas de Deus por conjecturas nem por imaginação mas por uma convicção que lhe vem de uma maneira inexplicável a qual produz na sua vida um genuíno convencimento que lhe permitiu estar seguro de ter recebido a verdade de Deus aí nada igreja nada abala sua fé os demônios se levantam e trompam contra uma rocha e essa rocha é a revelação que você tem ah irmãos quando ali no terceiro selo quando o cavaleiro do cavalo preto saiu a voz diz não danifiques o azeite e o vinho e o profeta diz azeite é o espírito santo o vinho é o estímulo da revelação Deus olha isso aqui Deus proibiu o diabo disse você não vai tocar no estímulo da revelação do meu povo por isso igreja somos estimulados por isso viemos à igreja por isso caminhamos nesse mundo podre imundo de cabeça erguida porque o vinho da revelação está dentro de nós aleluias nada pode barrar a caminhada de um filho de Deus porque ele é revelado revelado pelo Espírito Santo aquela mulherzinha simples lavadeira de roupa ela recebe a revelação de quem é Deus ela recebe a revelação dessa mensagem e nada abala aquela vida passa por pressões por lutas a vez perde o marido perde filhos e tudo mas fica firme mantém-se firme no evangelho por quê? porque a bíblia de Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela que pedra que pedra é essa? é a revelação sobre esta revelação que o Pai dá àqueles que ele se compadece que deu a mim que deu a você e eu pergunto em qual seminário você foi para ter essa revelação? o que é que você fez para conseguir ter essa revelação? nada a não ser se humilhar descer e dizer Deus tenha misericórdia de mim isso está ao alcance de cada um irmãos esse é o Deus maravilhoso que nós servimos por isso não tenha medo de prosseguir não tenha medo de ir adiante não tenha medo você é um filho o que Deus tem para te acrescentar a bíblia diz assim as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a Deus então o que pertence a nós Deus revelará ou já revelou aos nossos corações e o que tiver que esclarecer ele esclarece porque isso é parte de Deus somente você tem que caminhar amando a Deus e deixando que ele trabalhe não pense assim mas eu sou tão falho tão pequeno faça como esse velhinho tenha tanto de Deus dentro de você que você verá Deus em cada página da bíblia você verá Deus irmão em cada página dessa mensagem oh irmãos quantas pessoas uma vez fazia anos e anos que uma família tinha sido dispersada eu creio que mudou e nunca mais ninguém encontrou e um dia um pastor andando por aqueles lugares e encontrou aquela família e o velho estava ali muitos anos sem ver um crente da mensagem mas quando se identificou estava aquela fé firme como uma rocha e lá foi ele pegou as únicas mensagens que tinha estavam desbotadas de tanto ler então não tenha medo irmãos Deus está no comando amém quando Caim e Abel trouxeram suas ofertas a Deus Caim trouxe do fruto da terra Abel trouxe um cordeiro Deus se agradou da oferta de Abel mas não atentou a Caim ou a sua oferta qual foi a diferença entre os dois seres e as suas ofertas a mesma Bíblia responde pela fé revelação Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim pelo qual alcançou o testemunho de que era justo e eu pergunto que capacidade tinha Abel a mais do que Caim nenhuma mas Deus revelou a ele que era pelo sangue que eles seriam redimidos outra vez a posição original então veja irmãos que os fariseus eu não quero vamos encerrando aqui eles tinham conhecimento intelectual eles sobre a vinda do Messias eles estudavam eles tinham suas escolas e tudo mais mas quando o Messias veio eles não viram eles o crucificaram mas uma mulherzinha simples suja pecadora quando se deparou com o Cristo e ele disse dá-me de beber como podes tu judeu pedir a mim mulher samaritana que te dê água vocês dizem que Deus tem que ser adorado em Jerusalém nós cremos que é no monte Jesus disse o pai busca aqueles que o adorem em espírito em verdade e chegará a hora e tem chegado que os adoradores verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito em verdade nem em Jerusalém nem no monte vai traz teu marido vem aqui vamos conversar não tenho marido disseste bem porque tiveste cinco e o que você tem agora não é teu naquela hora por certo ela caiu de joelho e disse vejo que és profeta a revelação atingiu o coração daquela alma pecadora e ela se ocorrendo e dizendo venha veja um que falou tudo sobre mim porventura esse não é o Cristo que esperávamos mas quando os fariseus intelectuais viam ele fazer as mesmas obras diziam veja ele revela os segredos por Beuzebú príncipe dos demônios porque o conhecimento irmãos levava eles a se afastar de Deus mas a revelação te leva a ver a Deus e a revelação eu bato aqui outra vez é algo do soberano não é irmãos por força não é por violência não é por buscar ou por correr é para aqueles que ele se compadece e eu me encontro nesse grupo que ele se compadeceu você se encontra nesses que ele se compadeceu você olha para essa mensagem coisa maravilhosa essa mensagem como poderia eu saber disso irmão quando teólogos grandes homens não sabem nada acerca de um profeta viveram com o profeta andaram com o profeta como por exemplo o grande homem chamado T.L. Osborne andou com o profeta fez o funeral do profeta e no funeral disse que a humanidade nunca mais teria chance de ver algo como aquilo porque Deus havia visitado a terra através de um profeta e depois você vê ele cabeludo famoso pregando nessas igrejas modernas sem ver o que nós vimos e aí quando ele está pregando em uma igreja aqui no Brasil moderno alguns de vocês já viram e ele começa a falar sobre sobre a autenticidade de Deus ele não consegue falar sem voltar a sua mente e dizer eu conheci um homem pequeno um homem simples chamado William Brana e eu estava na igreja quando ele subiu na plataforma e ali estava alguém sem os olhos ou cego ou algo assim e eu era acostumado eu era de uma igreja pentecostal ele disse aonde se achava que no muito gritar Deus era ouvido e eu vi aquele homem e pude ouvir porque eu estava próximo dele e ele disse ele não gritou ele somente disse espírito mudo e surdo era uma criança muda eu te expulso saia dessa criança e a criança passou a ouvir e falar e aquele homem começou a falar e testemunhar para uma igreja moderna mas de repente ele disse depois ele entrou com umas crenças vocês ignorem isso agora que privilégio para nós irmãos que sabemos que aquilo aqueles dons era só a isca era só irmãos o andame para chegar aonde chegou as três puxadas lembra primeira puxada era para quando os peixinhos pequenos viessem o anjo disse você não deixa eles pegar a isca dá um golpezinho porque aí você o movimento dos pequenos peixes vai despertar os médios peixes aí quando os médios peixes vier não deixa eles pegar a isca quando eles vier você dá um golpe outra vez e aí o movimento dos médios peixes vai atrair a atenção dos grandes peixes as grandes trutas aí você deixa que elas pegam a isca o que o anjo estava ensinando para o profeta manifesta o teu primeiro sinal pegue na mão das pessoas e aí você vai dizer a doença vai orar por elas isso vai atrair a atenção de um grupo maior de pessoas aí você manifesta o segundo dom que é o discernimento dos pensamentos das intenções mas ainda isso não é tudo quando isso atrair a atenção deles aí então você deixa os grandes peixes ser atingido pela terceira puxada que era a abertura da palavra a revelação dos mistérios de Deus que o profeta diz que era os selos que inclui semente da serpente batismo em nome de Jesus casamento e divórcio tudo isso o profeta diz que era o selo sendo revelado a terceira puxada para que? para os grandes peixes então nós fomos atingidos pelo que irmão? não foi pela primeira puxada não foi pela segunda puxada mas pela terceira puxada a revelação da palavra que nos tirou do mundo e estamos aqui esta manhã para glorificar a Deus aleluia eu estou feliz esta manhã porque eu não estou aleluia eu estou feliz esta manhã porque eu não estou irmão incluído nos pequenos peixes que foram atraídos só por aquele pequeno dom também não estou incluído nos médios peixes que vieram de várias partes do mundo para ver os discernimentos dos corações mas eu estou incluído naquele pequeno grupo pequeno grupo que foi fisgado pela abertura da palavra a revelação dos mistérios de Deus através do sétimo anjo quando ele tocar a trombeta os mistérios de Deus serão revelados foi ou não foi revelado? foi e aqui estamos fruto dessa revelação homens e mulheres reveladas não pela nossa capacidade mas para aqueles que ele se compadeceu olha o seu passado olha onde você estava e veja se você tinha condição de crer no que você crê hoje não tinha é ele Mateus 11 25 naquele tempo respondendo Jesus disse graças te dou ó Pai Senhor dos céus e da terra que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos Mateus 11 27 e disse todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar e ele quis revelar para você quis? então você está aqui esta manhã por revelação você creu nessa mensagem por revelação você não veio para a mensagem porque os hinos aqui eram bonitos você não veio para a mensagem porque era a igreja mais próxima da sua casa você não veio para a mensagem porque você foi curado de uma doença você veio para a mensagem porque o Pai revelou que esse é o caminho você foi atingido por a terceira puxada do ministério do profeta e a palavra irmão golpeou o seu coração aleluias somos grato a Deus porque a terceira puxada não exclui as outras duas primeiras nós cremos na cura divina cremos em todas essas coisas mas somos grato a Deus porque fomos atingidos irmãos ele revelou e aqui estamos ó Deus podendo ver a Deus porque temos ele em nosso coração quantas vezes quem sabe lá na sua casa a irmã lavando ali aquela roupa fazendo a comida lágrimas correm de sua face você está vendo Deus aonde minha irmã é que você tem Deus dentro de você e o velhinho diz para o menino sim quando temos Deus dentro de nós nós vemos Deus em qualquer lugar graças a Deus eu tinha mais coisas aqui mas não quero tomar o tempo eu tinha a mensagem apocalipse livro de símbolos tinha não tenho aqui e eu gostaria de falar sobre isso também vamos deixar para outra oportunidade profeta mostra porque o livro o apocalipse foi escrito em símbolos aqui está outro paradoxo porque ele diz foi escrito em símbolos para que os grandes não entendessem e os pequenos entendessem aí você diz mas espera aí os símbolos complica mais as coisas mas a questão é o seguinte irmão que ninguém consegue entender a Deus aí Deus coloca em símbolo mesmo porque os pequenos se submetem a ouvir a revelação de Deus enquanto os grandes irmãos não conseguem eles ficam rodeando não conseguem ver mas aqui estamos nós esta manhã por isso irmãos vamos nos colocar de pé por isso irmãos você deve andar se você veio e entrou por essas portas um tanto desanimado e às vezes pensando que não daria conta de vencer os problemas eu digo uma coisa você creu nesta mensagem por revelação? creu? levante sua mão creu? por revelação? então ouça o que disse Jesus as portas do inferno não prevalecerão contra você aleluia aleluia glórias a Deus as portas do inferno não prevalecerão contra ti porque sobre esta pedra eu edificarei minha igreja e esta pedra disse o profeta é a revelação de quem é Jesus Cristo e nós pela graça de Deus por uma mensagem revelada sabemos quem é Cristo sabemos em quem temos crido igreja valorize o que Deus tem dado a você o diabo tomará um choque de 10 mil voltos quando tocar em um crente revelado vem o que vier irmãos pode o mundo cercar nós de todos os lados se você tem a revelação você passará por tudo não pense o diabo que ele vai armar seus soldados e vai poder barrar a tua caminhada não vai porque você veio por revelação e há uma promessa de Deus que as portas do inferno não vai prevalecer contra um revelado aí está o segredo agora para você irmão irmã que às vezes se perguntou como é que eu consegui vencer aquelas lutas que já passei como é que eu consegui vencer aqueles problemas e tantos que passei é que você foi revelada foi Deus que te revelou e as portas do inferno nunca puderam prevalecer contra ti e nunca poderão prevalecer contra ti porque a revelação de Deus não alcançada por o intelectualismo mas aqueles que o Pai se compadece precioso e eterno Deus eu te agradeço Pai por a revelação da tua palavra quando ó Deus vemos que não é nós mas é o Senhor Pai nós não podemos nós somos incapazes mas o Senhor é capaz e nós não queremos ousar em momento algum tentar compreender a ti por nossas capacidades mas queremos viver uma vida humilde uma vida submissa uma vida aos pés do Senhor entregue totalmente e ter o Senhor dentro de nós para que possamos ver a ti todos os dias da nossa vida Pai eu oro Pai e agradeço a ti junto com esta igreja junto com esses irmãos e junto com aqueles que pela internet também participam Pai obrigado obrigado pela revelação obrigado por ter se compadecido de nós Pai e que o Senhor possa ampliar isso em nossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo e oramos que o Senhor revele esta palavra àqueles que ainda não foi revelado quem sabe a familiares nossos amigos aparentes Senhor que o Senhor possa como se compadeceu de nós compadeça também daqueles a quem amamos Pai pois lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo ó Pai para a glória do Senhor nós lhe pedimos e agora despede-nos na Tua paz leve-nos e nos dê um bom dia em Tua presença Senhor no nome de Jesus Cristo lhe pedimos amém Jesus amém amém amém